Vou pedir agora que vocês cantem comigo, parabéns para a psicologia, acho que todo mundo sabe cantar parabéns, né? Então nós vamos cantar parabéns à psicologia, vamos lá gente. Antes de sentarmos, eu vou convidar vocês agora para o seguinte, nós vamos dar um abraço no vizinho, porque não dá para abraçar toda a psicologia, mas toda ela está no seu vizinho. Abraço de verdade. Então nós vamos, esse momento de abraço é uma representação de como todos estamos nos sentindo em relação a vocês, todos que estivemos na elaboração, construção da amostra, os conselheiros da psicologia, tanto no nível federal quanto no nível regional, os nossos sindicalistas da FENAPSE, o pessoal da formação através da BEP, todas as entidades do fórum que colaboraram, do fórum de entidades nacionais, nós queremos que vocês saibam que nós queremos que todos se sintam abraçados ao chegar à segunda amostra. Mais de 30 mil inscritos, aproximadamente 5 mil trabalhos sendo apresentados nas praças e ocas, e outras quase 100 atividades, entre conferências, mesas redondas, atividades culturais, premiações, lançamentos de livros. Mostrar o tamanho e a diversidade da psicologia brasileira nos enche de orgulho e aumenta ainda mais nossa responsabilidade frente à sociedade. Doze anos após a primeira amostra, poder nos encontrarmos de novo aqui no Anhembi, que significa, segundo a nossa convidada Guarani Caiuá, nos disse hoje de manhã, significa, quero falar. Anhembi significa, quero falar. Então nós estamos aqui para falar da psicologia no Anhembi. Em um evento dessa dimensão, com profissionais e estudantes vindos de todos os cantos do país e também do exterior, isto revigora a nossa profissão e faz deste evento a principal comemoração dos 50 anos da profissão no Brasil. Nós precisamos criar uma escola mais acolhedora, mais agradável, uma escola que mobilize, que atraia mais a juventude, que repense o seu currículo. E aonde entra, portanto, o trabalho da psicologia? Desse convênio que nós estamos assinando agora com o Conselho Federal de Psicologia e com todo o fórum das entidades que participam desse processo. O que é que nós esperamos de vocês? Esperamos, principalmente, um trabalho muito intenso em toda a rede, porque essa pesquisa e essa parceria vai envolver trabalho de campo e nós queremos fazer isso em todas as regiões, cidades de diversos tamanhos, para nós começarmos a pesquisar com profundidade e desenhar políticas educacionais e públicas que sejam capazes de criar uma cultura de paz na escola, de tolerância, de convivência com a diferença, uma cultura que combata todo tipo de preconceito e discriminação, uma cultura que seja capaz de lidar de forma mais competente com temas como a drogadição, a presença crescente do crack nas nossas escolas e na nossa juventude, uma política que seja capaz de avançar na prevenção à AIDS e à gravidez precoce, uma cultura e uma política que enfrente a questão da homofobia com competência e sensibilidade, que nós não podemos simplesmente nos acomodar ou fingir hipocritamente que nós estamos vendo que cerca de 8 mil jovens voltam para casa sem conseguir lidar com o constrangimento da sua sexualidade. E isso é um tema que a escola tem que estar aberta a discutir, os professores têm que ter subsídios e um processo de formação para poder dialogar, respeitar e conviver com essas diferenças. Uma escola que seja capaz de conviver com a pluralidade religiosa, de raças, de etnia. Portanto, nós precisamos do conhecimento, da vivência, da competência profissionais de vocês para que a gente realmente coloque a escola pública brasileira como um grande, um novo patamar e como um eixo absolutamente decisivo para que o Brasil se prepare para essa sociedade do conhecimento. Agora nós vamos assistir à assinatura de um termo de entendimento que firmam a União, representada pelo Ministério da Educação e o Conselho Federal de Psicologia, visando a conjugação de esforços e a troca de experiências e conhecimentos para o combate da violência e do preconceito na escola. Firmam o termo o ministro Aloysio Mercadante e o presidente Humberto Verona. A psicologia brasileira, do alto de seus 50 anos, pode e deve contribuir com projetos de país feitos por mulheres, por homens, comunidades e territórios livres. A Secretaria-Geral da Presidência da República está de portas abertas para construir parcerias com a psicologia brasileira no rumo de sempre buscar a construção de um país, de uma sociedade, de um Estado fundado no bem comum. Muito obrigado. Nesses 50 anos da psicologia, nós sempre estivemos juntos, não é? Em momentos diversos. Essa categoria é uma categoria bastante ousada. Eu queria cumprimentá-los pela ousadia de vocês. O SUS é o que é porque vocês decidiram que quando o SUS estava criando, vocês não queriam a hospitalização, vocês não queriam que a saúde mental, que a política de saúde mental ficasse aquém e longe do que é o conjunto da política de saúde no Brasil. Então, eu aqui vi a tenda Paulo Freire e disse o seguinte, tem essa tenda que debate a saúde e tem vocês que faz todos os dias, que constroem todos os dias, muitas contendas. Por isso, a saúde mental no país avançou. Por isso, a gente viveu e vive e não deixa de viver a cada dia a reforma psiquiátrica. E o dia a dia de diminuição do preconceito em relação às pessoas que vivem em grau maior ou menor os seus dilemas humanos. Reconhecer também a atuação que cada um e cada uma dos psicólogos e psicólogas e do Conselho Federal de Psicologia na conquista dos direitos humanos do nosso país, não importando o contexto social, político, econômico ao que nós vivemos, mas sim sempre na luta, sempre na causa e na defesa, não importa se estão atuando em seus consultórios ou nas instituições. tenham um trabalho que é um trabalho efetivo, que é para além de qualquer contexto e de qualquer natureza. Hoje, no SUAS, nós somos 230 mil trabalhadores. Destes, eu tenho muito orgulho de dizer que 20 mil são psicólogos. só os senhores e senhoras que estão aqui presentes sabem o significado disto. Em todos os municípios brasileiros, nos territórios mais vulneráveis, lá na porta do Centro de Referência da Assistência Social, lá dentro, dentro da comunidade, tem psicóloga e assistente social, com uma escuta pronta e preparada para a população mais pobre e vulnerável do Brasil. Quero trazer aqui o abraço do prefeito Humberto, a todos vocês, e como diretor aqui da SP Tours, do AIMB, desejo a vocês um ótimo evento, que aproveite a estadia em São Paulo e parabenizar a todos os 50 anos de psicologia. Muito obrigado. Eu queria primeiro parabenizar o Conselho Federal de Psicologia, psicólogos e psicólogas, por defender a não internação compulsória, por estar junto e dizer completamente quem precisa de internação compulsória são prefeitos e governadores que não cumprirem a lei de políticas públicas. E aí, psicólogos e psicólogas internam prefeitos, vereadores, secretários que tratarem essa população como problema. Eu queria entregar a Humberto a bandeira do Movimento Nacional da População de Rua a todos os psicólogos e psicólogas que abraçam essa causa, essa luta por um mundo melhor. Dizer que... Eu acho que quando a gente discute saúde mental e luta antimanicomial, a gente não discute somente possibilidades de técnicas, quais técnicas são melhores para acolher o usuário da rede de saúde mental, do serviço de saúde mental. Mas quando a gente discute luta antimanicomial e saúde mental, nós estamos discutindo uma concepção de sociedade. Qual sociedade nós queremos ter? Não se limita a técnica, a intervenção técnica para o acolhimento, mas significa a discutir o quanto essa sociedade capitalista faz com que nós passamos por diversos sofrimentos, o quanto a população adoece e o que e qual é a resposta que a sociedade dá para quem adoece, para quem enfraquece, digamos, a sua capacidade naquele momento de se relacionar. O Renila faz um movimento de discutir junto com a sociedade, disputar opinião pública justamente nesse debate de que sociedade nós queremos. Parafraseando um grande do pensamento latino-americano que neste momento eu quero lembrar, o Che Guevara. O Che Guevara dizia, esta grande humanidade ha dicho basta e ha echado a andar. Eu quero dizer com o Che, a grande humanidade dos psicólogos, ha dicho vamos lá e vamos lá e vamos a llegar e nosso sonho será cumplido porque também, como diz uma bela música brasileña, sonho que se sonha junto é realidade. que pelo entusiasmo que nos moveu, pelo compromisso que assistimos em todas as pessoas, pela quantidade de trabalhos de todo o Brasil e de 16 países, a psicologia é muito grande, muito maior do que o lugar onde atuamos, muito maior do que a corrente teórica que abraçamos. E tem muita gente comprometida com a construção do bem comum. que esse nosso encontro nesses três dias nos permita constatar a diversidade, ultrapassar os preconceitos, alargar nossas perspectivas, reconhecer que quando estamos praticando, estamos construindo nossa intervenção no mundo e consolidando nossa ciência. Parabéns a todos nós, presentes ou não, que construímos a maior aula pública de psicologia no Brasil. Que durante esta segunda amostra tenhamos força e façamos o suficiente para conservar a sensibilidade de continuarmos nos indagando sobre a injustiça. A injustiça operada contra as pessoas cotidianamente que são retiradas de seu digno lugar de fazer parte do conjunto da humanidade. Que nesta amostra possamos inventar formas de intervir ainda mais e melhor para restaurar a condição humana de cada uma e de cada um. E assim, portanto, de todas e de todos nós. Temos que sim expandir a ação do psicólogo no mercado de trabalho, mas que seja com condições de trabalho, com trabalho decente, com condições salariais justas e a questão da nossa luta pelo PL, pelo projeto de lei da jornada máxima de 30 horas. Então, queremos chamar todos aqui a se incorporarem nessas ações e que a gente possa, daqui para frente, cada vez mais caminhar juntos em construção desse bem comum, em construção de mais e mais espaços para essa psicologia brasileira que é engajada, que é cidadã e que quer, não reconhecimento para si, mas quer contribuir com o desenvolvimento desse país. Obrigada e que a gente possa ter dois bons dias de trabalho daqui para frente. Queria chamar a intenção de vocês, então, e fazer o convite para que observem os trabalhos, entrem nos debates, aceitem o convite de pensar coletivamente o que é a nossa profissão, até porque a diversidade que se apresenta não é neutra, não há neutralidade na diversidade. Há posições, muitas posições, posições que precisam ser debatidas, porque nós temos uma escolha de direção, queremos produzir o bem comum, queremos uma sociedade melhor, queremos um outro mundo possível. Por isso, o convite para que observem os trabalhos, esses 4.147 posters, 301 vídeos, 120 mesas, que envolvem 250 convidados, ou seja, considerando os autores dos trabalhos, os convidados que vão fazer os debates, e muita gente se propondo a fazer esse debate. Vamos todos, nesses dias, participar e produzir os coletivos que vão refletir na psicologia, refletir sobre as práticas para que a psicologia realmente contribua para a produção do bem comum. Obrigada. Daqui deste Anhembi deve sair nossa voz, uma voz forte que deverá ser ouvida em todos os espaços, para que se possa definitivamente colocar a profissão em seu lugar de destaque, o lugar de intermediária entre o saber e a realidade de nossa gente brasileira. É assim que vamos, coletivamente, em todos os âmbitos e espaços, com toda a diversidade das atividades profissionais, incluída, obviamente, a pesquisa, construir uma psicologia para o bem comum. Sociedade brasileira, representantes do governo, nossa gente da psicologia, segue agora a segunda amostra de práticas em psicologia. Somos milhares de trabalhadores aqui neste Anhembi. Somos milhares de profissionais e milhares de estudantes que fazemos parte desta construção. Os que não estão aqui, caso acreditem nesse projeto e queiram fazer parte desta história, sintam-se representados por todos nós. Serão três dias que marcam a história da psicologia brasileira. Obrigado, Humberto Verona e Monalisa Barros, por me oferecerem esta oportunidade de dividir este sentimento transbordante com essas milhares de pessoas que estão ou estarão aqui. Obrigada, Marcos Ferreira, por sonhar. Obrigada, parceiros, por sonharem junto, criando esta importante realidade. Boa tarde a todos os psicólogos do Brasil e de toda a representação de outros países. Boa tarde a todos aqui. Hoje é um dia muito importante, porque nós estamos construindo essa homenagem não é só para mim. Essa homenagem também são para as pessoas, para os caciques, que tombaram na luta pela sobrevivência, que tombaram na luta pela vida, pela vida do povo indígena Guarani-Caiuá no Mato Grosso do Sul. E hoje nós estamos construindo um diálogo intercultural, um diálogo de conhecimento junto com a psicologia. É o que nós estávamos precisando, é o que nós estamos necessitando no momento. Construir um diálogo, como a companheira aqui disse, um diálogo realmente que seja das pessoas da base, das pessoas que estão ali na linha de frente, das mulheres, das crianças, das pessoas da população da rua, vidas que querem sobreviver, vidas que querem viver o outro dia, vidas que querem viver o amanhã. Eu vejo aqui hoje 25 mil pessoas, psicólogos e associações e movimentos. Eu vim contar para vocês hoje o socorro, que são poucas pessoas que apoiam o nosso movimento indígena nosso. Porque com as organizações governamentais, muitas vezes não dá para contar no Mato Grosso do Sul. Então, gente, eu agradeço muito hoje por poder estar aqui com vocês. Foi muito difícil a minha vinda, a minha saída. Não é fácil, não. Ameaças, perseguições por todos os lados. mas eu agradeço a vocês hoje, agradeço a mesa, agradeço a todos os psicólogos, ao Humberto Verona, por essa oportunidade muito grande que o senhor está abrindo para o povo indígena Guarani, no Mato Grosso do Sul. E agradeço também ao Carlos Alfonso por ter toda a paciência com nós, por ter a paciência de estar ligando para nós, de fazer a gente sair da aldeia lá, que é difícil para nós, de todos os meios é difícil. Então, muito obrigado. Acho que depois de tantas palavras, emoções, gestos, só posso dizer que está encerrada essa cerimônia de abertura e estão abertas as visitas a todo esse conjunto de obra da psicologia brasileira. Muito obrigado aos regionais, entidades da psicologia brasileira, aos colegas dos países de língua portuguesa, colegas latino-americanos, obrigado a todos vocês e até sábado estamos encontrando nos encontrando permanentemente em todos os espaços desta segunda amostra. Obrigado. Obrigado.